Sabe quem do nada falou não quero mais nada Terminou por os motivos nada a ver, você Sabe quem saiu pulando etapa na primeira madrugada Fez tudo sem se esconder, você Sabe quem depois de algumas cestas Viu que uma balada cheia nunca completou ninguém, você também Sabe quem chegou com a voz macia Chamando até de vida, querendo ficar de bem, você também Sabe quem gastou tudo que tinha e o que não tinha Em ladinha pra avogar o seu adeus, eu Sabe quem fez na calçada a cama Quem chorou igual criança quando sua falta bateu, eu Sabe quem achou que não existia a vida Após a sua ida foi viver e ver o que tem, eu também Sabe quem esperou o momento do seu arrependimento Pra falar não pro seu bem Sabe quem gastou tudo que tinha e o que não tinha Em ladinha pra avogar o seu adeus, eu Sabe quem fez na calçada a cama Quem chorou igual criança quando sua falta bateu, eu Sabe quem achou que não existia a vida Após a sua ida foi viver e ver o que tem, eu também Sabe quem esperou o momento do seu arrependimento Pra falar não pro seu bem, eu também Sabe quem depois de algumas cestas Viu que uma balada cheia nunca completou ninguém, você também Sabe quem chegou com a voz macia Chamando até de vida, querendo ficar de bem, você também Sabe quem gastou tudo que tinha e o que não tinha Em ladinha pra avogar o seu adeus, eu Sabe quem fez na calçada a cama Quem chorou igual criança quando sua falta bateu, eu Sabe quem achou que não existia a vida Após a sua ida foi viver e ver o que tem, eu também Sabe quem esperou o momento do seu arrependimento Pra falar não pro seu bem, eu Sabe quem esperou o momento do seu arrependimento Pra falar não pro seu bem, eu Sabe quem gastou tudo que tinha e o que não tinha Em ladinha pra avogar o seu adeus, eu Sabe quem fez na calçada a cama Quem chorou igual criança quando sua falta bateu, eu Sabe quem achou que não existia a vida Após a sua ida foi viver e ver o que tem, eu também Sabe quem esperou o momento do seu arrependimento Pra falar não pro seu bem, eu Também Eu também Eu também Eu também